E aí, manos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, Pista Mortal. Agora, ferramentas, né? Nível 2, ferramentas. Galera, lembrando que essa pista aqui, ela é bem grande, tá? Todas as partes delas são grandes, não são partes pequenas pra fazer nessa pista. E é complicado, na verdade. É bem complicado de fazer, porque tem uns pega-ratão aqui que vocês nem imaginam. Bom, a última foi uma desgraça, né? A última que foi, na verdade, a primeira já foi bem complicado. Mas é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí. Preciso muito desse apoio, dessa ajuda de vocês. Então vai se inscrever, não deixa pra depois. Importantíssimo pra fazer a nossa comunidade crescer, galera. Então façam suas inscrições aí no canal, fechou? Importante também, manos, que vocês acionem as notificações, tá? Porque tem vídeo novo todos os dias, de segunda a sexta-feira. Três vídeos por dia aqui no canal. Beleza? E, manos, muito importante pros engajamentos, que vocês deixem um like no vídeo, tá? O like ajuda muito nos engajamentos, ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando dos vídeos, né? E aí divulga pra mais pessoas, pra ver se elas vão gostar também. E o canal tá com bastante falta, rapaziada, de like. E de engajamento. Por falta dos likes. Então, por favor, deixem bastante like aí, né? Preciso bastante pra gente poder continuar crescendo a nossa comunidade, rapaziada. Fechou? Bom, vou continuar aqui. Essas engrenagenzinhas aqui são traiçoeira, hein? Mas não dá nada. Pode ser até traiçoeira, mas nosso Subaru dá conta do recado. Eu, pelo menos, eu acho que dá, né? Ui, ui, ui. É pra dar conta do recado, né? Agora, se realmente dá conta do recado, já não sei. Mas olha só. Caramba. Aí. Passamos. E agora... Que isso? Olha o tamanho desses buracos. Pra matar o cara mesmo, véi. Uuuh. Dá uma rezinha aí. Não, não, não dá uma rezinha, nada. Caramba. Vamos pra cá. Pelo cantinho aqui, ó. Na maciota. Puts. Pra onde é que eu vou? Ah, só tem um lugar que deu pra passar agora. Ai, ai, ai. Aê. Beleza. Só vai na boa. Isso aí, ó. De boa, de boaça. Aí. Tranquilão, tranquilão. E dá uma pisadinha. Nossa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein. Não é muito fácil isso aqui, não. Achei que as engrenagens ia ser mais de boa, mas elas começam a estreitar. E a coisa fica difícil. Olha. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ó, não disse? A coisa começa a ficar difícil. Olha o jeito que o carro ficou. Opa. Quase deu ruim. Ai. Ai, ai, ai. Tá. Tranquilo, tranquilo. Aí. Sereno. De boaça. De boaça. Putz, eu acho que agora eu ia metendo uma enrascada aqui. Não sei se o carro vai passar. É, eu vou pra cá porque, tipo, foi a única opção que deu. Tá. Cheguei, 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 cheguei. Mas olha. Vou dizer pra vocês, isso aqui não tá fácil, não. O cara tem que pegar muito... Que... Merda. E agora? Como é que eu vou passar aqui? Cara, olha só essa coisa, velho. O carro não passa aqui, mano. Passou. Mas... Que dificuldade isso aqui vai me dar, hein. O carro é muito largo pra passar nesses bagulhos aqui. Nossa. Cara, tô completamente preso, na real. Eita, nóis. É uma batida seca. Cara, as engrenagens não... Não, não, não. Não. Não tão muito fácil. Pá? Cansativo, rapaziada. Bem cansativo, na real, essa pista. Ela tem muita treta. É muita coisinha pro cara. O que eu vou fazer? Olha isso aqui. Ai, ai, ai. Não, é isso que eu tô no nível 2. Eu não quero nem ver o nível 3. Nível 3 vai acabar comigo. Vai acabar comigo no cansaço ainda por cima. Tá. Beleza. Vamos pros machado aqui. Ah, sério. Vai ser no pneu furado mesmo. E ainda bem que foi o traseiro. Olha só pra isso. Como é que o cara... Tem paciência de criar um bagulho desses. Mas eu admito. O cara que criou isso aqui... É um gênio. Cara, é muito bom ter criado um mapa desses aqui. Muito bom um mapa, na verdade, de jogar. A dificuldade é boa, sabe? Isso! Genial. Genial. Nossa. Sobrou muita coisa. Cara, pra onde é que eu vou, velho? Tá, aqui eu sei que eu tô indo certo. Então eu tenho que ir pra cá. Pra cá e pra cá, talvez. Eu realmente não sei. É. Ah, pra lá, ó. Opa. O volante virado, a borboleta fica do outro lado, né? Tá, e aí, tia? Vamos, carro. Isso aí, tia. Cara, é muito difícil, velho. Essa parte tá exaustiva. E aqui eu acho que é um salto, né? Nossa, não era salto nada. Eu achei que era um salto pra fazer e não era. É, brincadeira aí. Tá doido. Eu jurava que ele era pra saltar. E não era. Aqui eu já tô indo meio a louca agora, né? Ai, 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 ai. Nossa, não vou conseguir. Parei muito na ponta. Parei muito na ponta. Era certo que não ia rolar. Nossa, acabou com tudo de novo. Vamos lá. Aí. Ah, mas eu acho que ali é um salto, sim. É um salto. Puta merda. Que bagulho. É um salto, velho. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso cair com o carro encaixado ali. Ou eu acelero tudo e tento parar lá embaixo já, né? Ou é um ou é outro. Que encaixado ali vai ser complicado. Tá. Eita. Que saco. Vai ser bem complicado de parar ali. E essa parte aqui pra ajudar é muito cansativa. E ficar fazendo curvinha pra todos os lados aqui. Mas não dá nada. Agora eu vou pegar o embalo. Um carro bem aliado em cima desse troço aqui. E vamos ver se eu não vou fazer esse salto. Tá. Tô bem alinhado com a coisa nenhuma. Agora eu devo tá. Tô. Ai, caí muito pro lado, velho. Ah, se tivesse caído um pouquinho mais pro outro lado. Tava resolvido o nosso problema. Que aí eu ia que caia e ia acabar caindo em cima do bagulho certinho. Mas é que... O detalhe é que se eu não fizer nessa velocidade eu não vou conseguir mesmo. Ah. Tá. Aí, ó. Opa, acelera. Uh. Fechou. Mas vou dizer pra vocês, hein. Foi mais curto que o outro, mas que complicação. Meu Deus do céu. Mas tá bom, conseguimos. Chegamos no nível 3. E olha. Tenho que admitir pra vocês que eu preciso de um gole e d'água. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal. Deixa o like e as suas notificações. Valeu e até o próximo.